Olá, meu irmão, minha irmã. A graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo esteja sempre contigo. Que alegria estarmos juntos mais uma vez para o nosso programa diário Palavra de Deus Meditada, programa onde a Palavra de Deus toca o nosso coração. Antes de irmos para a nossa meditação, vamos pedir a intercessão da bem-aventurada Virgem Maria, ela que é a Mãe de Deus e nossa Mãe, para que nos alcance junto a seu Filho Jesus a graça de termos um coração aberto e acolhedor a esta palavra que será proclamada. Rezemos juntos, Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Caríssimo irmão, caríssima irmã, que bom estarmos juntos mais uma vez para meditar a Palavra do Senhor. Quero convidar você a pegar a sua Bíblia, lá na Carta de São Paulo aos Gálatas, no capítulo 3, versículos de 1 a 5. Carta de São Paulo aos Gálatas, capítulo 3, versículos de 1 a 5. Vamos ouvir aquilo que o Senhor tem para nós? Ó insensatos Gálatas, quem vos fascinou a vós, ante cujos olhos foi apresentada a imagem de Jesus Cristo crucificado? Apenas isto quero saber de vós. Recebestes o Espírito pelas práticas da lei ou pela aceitação da fé? Sois assim tão levianos? Depois de terdes começado pelo Espírito, quereis agora acabar pela carne? Ter feito tais experiências em vão? Se é que foi em vão aquele que vos dá o Espírito e realiza milagres entre vós, acaso o faz pela prática da lei ou pela aceitação da fé? Palavra do Senhor, graças a Deus. Caríssimo irmão, caríssima irmã, nós ouvimos neste trecho da Carta de São Paulo aos Gálatas, que São Paulo realizou uma grande evangelização nesta comunidade e apresentou a esta comunidade Jesus Cristo e Jesus Cristo crucificado. Não foi apresentada a imagem de Jesus Cristo crucificado ante os vossos olhos? Assim pergunta São Paulo. É que aqueles homens que, de alguma maneira, guardavam a lei, eles tinham recebido o dom do Espírito Santo, mas não era pela prática da lei. O dom do Espírito Santo tinha vindo até eles através da fé. E nós sabemos que a fé vem pela pregação. Então, ouvindo a pregação de São Paulo, aqueles homens foram banhados, lavados pelo Espírito Santo. Eles receberam os dons do Espírito Santo. Assim fala São Paulo para eles. Recebestes o Espírito pelas práticas da lei ou pela aceitação da fé? Foi pela prática da lei ou foi pela aceitação da fé que aqueles homens receberam o Espírito? Ora, é evidente que foi pela aceitação da fé. É quando nós temos fé em Deus que o Espírito Santo nos é dado. É quando nós temos fé no Senhor que nós podemos receber esta graça do Espírito Santo, o dom de Deus, o paráclito, o enviado do Pai e do Filho. E a gente não pode receber esta graça em vão. Depois voltar à nossa lei, à nossa vida, como se fôssemos burocratas da lei. Como se a gente fosse um cumpridor dos deveres de um cristão, de um católico. É necessário ser mais do que isto. É necessário viver aquilo que é o nosso dever, mas vivê-lo pela fé, pelo amor a Deus. E é isto que São Paulo vem no dia de hoje, rebater acerca dos gálatas. Aquele que vos dá o Espírito e realiza milagres entre vós, acaso faz pela prática da lei ou pela aceitação da fé. A ação de Deus na nossa vida é porque nós cremos nele ou é porque nós praticamos a lei? Veja, parece que são coisas contraditórias. Na verdade, nós praticamos a lei por causa da fé e isto é importante. Isto é importante para nós. E o Espírito nos vem não pela prática da lei, não pelo cumprimento de alguma obrigação, de algum dever perante Deus, perante os mandamentos, mas porque nós temos fé. Mas quem tem fé em Deus não pode ser uma pessoa que não viva os mandamentos, que não viva o ensinamento do Senhor, que não viva a lei de Deus. Perceba que, em primeiro lugar, eu preciso abrir o meu coração para a graça de Deus. Abrindo o meu coração para a graça de Deus, receber este dom da fé. Ter este dom da fé significa que eu creio em Deus. Se eu creio em Deus, eu estou pronto para receber o grande dom do Espírito Santo. E todo aquele que recebe o dom do Espírito Santo não vive como um pagão, mas vive como alguém que tem fé. Vive como um cristão, vive como um homem, uma mulher temente ao Senhor. Vive como alguém que sabe que o único sentido da sua vida é Deus. Não vive preocupado ou com medo do seu dever, mas ama a lei do Senhor. A lei do Senhor é o nosso refúgio. E porque é o nosso refúgio e não uma cadeia. Porque nós amamos o Senhor. Nós amamos o Senhor porque temos o Seu Espírito. Nós temos o Seu Espírito porque o Senhor nos concede a graça, o dom da fé. E essa fé, como diz São Paulo, nos vem pela pregação. Por isso, meu irmão, no dia de hoje nós precisamos parar e pensar. Será que a minha vida diante de Deus, a minha vida de oração, quando eu me coloco para rezar o Santo Terço, quando antes das refeições eu busco o agradecimento, agradecer a Deus, quando eu participo das missas dominicais, quando eu participo da adoração ao Senhor, será que eu faço isto pela fé ou simplesmente cumprindo uma obrigação, um dever? São Paulo vem nos dizer hoje, para que a gente viva pela fé. Mas não é viver de qualquer jeito, é viver para Deus. E viver para Deus pela fé. Por isso, no dia de hoje, nós queremos pedir a Deus a graça desta vida pela fé, através desta bênção que vamos invocar e pedir ao Senhor. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. 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 Amém.